Estamos de volta com o programa na Mira e olha só, agora é a hora de meter a boca no trombone. Eu vou deixar você tecer seu comentário primeiro, meu irmão, que aí eu só complemento. Referente o quê? Referente ao que aconteceu ontem. Então coloca as imagens aqui pra mim. Eu quero... Os familiares estavam lá na frente do presídio. Eu já havia dito várias vezes que a gente se lamenta, né, o sofrimento aqui dos familiares. Mas aí quando um familiar vem falar que os presos comem mal, se alimentam mal, a quem tinha isso, a quem tinha aquilo, não dá, não dá. Se dependesse de mim, o programa nem colocava aqui o áudio delas, nem filmava elas aqui. Filmava só o trabalho da polícia lá dentro e a retirada dos corpos. Gente, é muito simples. Antes deles serem presos, oriente eles em casa. Ah, não quer mudar de vida? Não. Então você tem que ser primeiro a ligar pra polícia e denunciar. Está aqui, estão traficando dentro de casa. É meu filho, mas eu não quero eles traficando. Porque eu não quero que ele venda droga pro meu outro filho. Então é muito fácil agora exigir da polícia, exigir da segurança pública, exigir que nós, que quem paga somos nós, os contribuintes. Quem paga a mortomia pra esses vagabundos aí dentro somos nós. Colchão. Colchão, comida boa, roupa limpa, que tem isso. Os uniformes deles, bem lavados, não são eles que lavam. Tem lavanderia, paga por quem? Paga por quem? Por nós. Então repito, lamento o sofrimento do pai e da mãe, mas não concordo com essas reivindicações que eles fazem aí. Não concordo. Ah, Valdir, porque não é teu parente, não é teu filho, não é tua filha, não é teu irmão. Meu amigo, já falei. Se algum dia um amigo meu ou familiar estiver aprontando e falar, Ah, eu sou amigo do Valdir, eu sou parente do Valdir, meta ali e ataca. E estiver fazendo algo muito sério, cadê aí, Ricadinho, aquele barulho? Não, o outro. O outro. Pum. Exatamente. E se eu ou o Luís também estiver aprontando, que pague pelos nossos erros. Então não tem proteção pra ninguém. Errou, tem que pagar. Então só lamento, Luís. Familiares aqui só. Agora, Valdir, deixa eu te perguntar. Ano passado, muitas mortes aconteceram durante o fim do ano. E nesse início de ano, nós já passávamos do recorde, do último recorde, que se eu não me engano era 2017. De janeiro de 2017, havia tido muitas mortes. E nós já estávamos passando esse recorde de mortes. Aí, ontem, o governo anunciou esse gabinete. Anunciou esse gabinete pra tomar medidas, se houver descontrole. Se tinha como ser criado antes, por que foi criado só agora? Por que só criaram agora? Se tinha condições de ter feito antes, por que fizeram só agora? Há 11 meses aconteceu a rebelião no Compagio. Mais de 50 mortes e ninguém teve a brilhante ideia de construir um gabinete de crise, de instalar um gabinete de crise. Mas agora, não, agora, porque morreu um detento lá dentro, asfixiado, né? Pelo descontrole na cidade, mas só agora. Quer dizer que as mortes que estavam acontecendo não eram suficientes pra instalar um gabinete de crise. Eu sinto muito, a gente tá aqui pra cobrar. Nós estamos aqui pra cobrar o direito do cidadão de bem. E nós vamos continuar aqui amanhã, quinta, sexta. Nós vamos fazer essa cobrança aqui, porque é inaceitável. O cidadão que paga o seu imposto, o cidadão que trabalha o dia todo, que rala todo dia, não tem o direito de ir e vir por conta dessas facções que me notam. É inaceitável. É inaceitável. A gente espera a resposta. O programa tá aberto aqui, a Secretaria de Segurança Pública. Coronel Bonaites, se quiser vir conversar com a nossa equipe, nós receberemos. Comandante Ayrton Norte, tá certo? Quem quiser, o espaço vai tá aberto pra se pronunciar e falar com a população. Mas uma coisa é certa, demorou demais pra instalar esse gabinete. Demorou muito, muito mesmo. Agora, Valdir, infelizmente, nós estamos roubando um minuto do programa agora, daí a gente tem que ir, mas amanhã a gente tá aqui de volta. A gente só concluiu isso. Eles fizeram toda aquela festa ontem à noite, porque morreram de uma determinada facção. Vamos denominar aqui as facções. CV, calcinha vermelha. Vocês são da calcinha vermelha, porque eu não posso falar aquela outra palavra, do C, tá? Do C. Direito eu pedi pra me baixar a mão aqui. Então, do C, ia ser vermelho, não posso. O outro são, FN, FDN. São, não posso também falar. Então, são fedorentos do Norte. Então, calcinha vermelha e fedorento do Norte. Vocês são um bando de lixos. Lixo, agora eu falo outra coisa. Quando a gente morrer, vai ter um fogueteiro. Meu amigo, bem maior do clube de ontem à noite. Mas não vai ser agora, não. Não vamos agora, não, né, Luiz? Vamos demorar muito tempo aí. São Urucubaca pra lá, meu irmão. Não fala de moto aqui, não. Cadê ela? Cadê ela? Peraí, que pediram, chamaram, chamaram. Ah, estão enrolando. Estão enrolando. Não ficou pronto lá. Deixa eu dizer o seguinte. Peraí, Volta. Peraí, Volta. Ela foi fazer maquiagem. Preciso fazer um negócio aqui. Ela foi fazer maquiagem. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Não, antes disso. Eu vou mandar mais um beijo pra o Neido, que ela me animou. Ela falou, Volta, continue com essa calça, minha querida. Beijo. Beijo, tá? Você tá lindo. Foi o que ela falou na mensagem aqui. Hã? No meu Facebook. Deixa eu dizer o negócio. O que ele que tá mostrando? Gente, o Edly Oliveira, semana passada, né, assaltaram a mulher dele, levaram o veículo da mulher dele, né? E ontem ele pediu ajuda. Eu quero agradecer primeiro a disponibilidade do comandante Clédemy. O Edly Oliveira, o cinegrafista da Kiva. Aí, quero agradecer a disponibilidade do comandante Clédemy, do CPA Leste, tá certo? Quero agradecer também aqui ao tenente M. Fernandes, da ROCAM, que também me ajudou, me passou o número lá do pessoal da 14ª CICOM, que ajudaram o Edly, foram com ele buscar o carro da mulher dele, porque ele descobriu a localização, prestaram toda a assistência a ele. Mas eu quero aqui lembrar o nome do tenente Nildo e do sargento Israel Rabelo, que eles ajudaram o Edly. Uma salva de palmas, tá certo? Parabéns, parabéns. Muito obrigado pela disponibilidade. Um grande abraço para os policiais da 14ª CICOM, tá certo? Grande abraço, meu povo.